O Oriente a chegar a tanto lado, saindo de Portugal, com notas de cravo, canela, cacau e caramelo. Estou a apresentar-vos a nova garrafa Amo Terrum. Em www.amo.pt podem adquirir em exclusivo a nossa nova garrafa Amo Terrum, um produto 100% português. Uma garrafa com algumas particularidades, desde já convido a todos os consumidores a seguirem um QR Code que tem um download para uma banda sonora de cerca de uma hora, que podem escutar enquanto preparam o vosso Amo Terrum. Temos também aqui neste QR Code um link para diversos Perfect Surf. Estão desde já convidados a descobrir o nosso novo Amo Terrum.